Vamos lá, Marco Antônio Campos Eu fiz um hedge de 100% comprando put com vencimento em fevereiro Não ficou claro se era numa ação específica Ou se era num conjunto de ações E o ativo caiu e se encontra em um suporte do semanal Eu deveria manter o hedge intacto Ou deveria rolar put com strike ATM? Não ficou claro aqui, Marco Se você está fazendo isso num ativo específico Ou num grupo de ações Mas se você tem uma região de suporte E o suporte for forte Supondo aqui, esse suporte do Amy Glue Deixa eu tirar dessa tela que não dá pra ver nada Esse suporte aqui do Amy Glue Eu tracei ele muito tempo atrás Se você olha, eu já falei disso aqui em outras transmissões Mas eu tracei essas linhas no crash E lá atrás quando ela fez essa congestão longa aqui Bem longa, foram vários meses aqui Aí eu tracei essas linhas Obviamente que isso aqui Será uma resistência, um suporte aliás Muito mais forte Do que esse aqui do crash Que só tocou uma vez Porque ele veio e fez assim Tum e subiu Tá? Olhando aqui No crash ele veio e fez assim Tum e subiu Isso é um toque Ao contrário disso Em que são inúmeros toques aqui Foi meses de respeito Aqui não Foi um toque só Então é muito mais provável Que esse suporte seja respeitado do que esse Tá? Mas como é um suporte Eu tenho que traçar Eu tenho que estar ligado nisso Se esse é um suporte muito forte Inclusive foi testado agora Com um grande sucesso Basicamente encostou nele E reagiu E se for uma situação parecida com essa A sua Eu possivelmente trocaria Se você tava com bova Eu trocaria pra put Como você já disse que tá com put Eu manteria o red intacto Eu manteria o red intacto Agora que eu tô me dando conta De você que tá querendo saber Se você tira o red ou não Mantenha o red, meu irmão Mantenha o red Por quê? Se tá encostando num suporte É porque tá em tendência de baixo As coisas não encostam nos suportes Quando estão subindo Não Elas encostam nos suportes Quando elas estão caindo Se o troço tá caindo Não é porque encostou num suporte Que não vai passar Isso aqui era um suporte Passou direto Eu comprei ali Passou direto Quando chegou nesse suporte aqui Também passou direto Era suporte também Quem garante que o teu Não vai passar também? Certo? Então a tendência é de baixa Até prova o contrário A tendência é de baixa Os suportes vão ser rompidos Eles existem Eles vão dar uma paradinha Eles vão dar uma força Como foi aqui e tal Mas em princípio Eles podem passar direto Sem conversa Então você tem que manter o seu red A tendência é de baixa Você tem que manter o seu red Tá? Como você vai fazer a rolagem Disso pra frente Aí depende do que você tá trabalhando Dos seus planos O que você tem pra O quanto você quer arriscar Porque Não é porque a gente faz red Que a gente não tá arriscando nada Nem que seja você pagar Pela put Você tem que pagar Então custa Custa uma grana Então depende Aí depende do que você vai Do que você tem em mente Mas eu não desfaria Do red De hipótese nenhuma A tendência Enquanto for de baixa Você não desfaz red Tá? Não desfaz mesmo Você pode mudar ele Pra alguma coisa Que te permita ganhar Se subir Como eu vinha com red De bova Troquei Não aqui né Lá na bova Eu troquei Porque Eu tinha o potencial De subir E aí desse potencial De subida Eu queria faturar Alguma grana Tchau Tchau